Aí, ó Já mudou, já mudou da água pra coca, velho Esse termo é novo, velho Já não tá estreando hoje na Rote TV, velho Mas já é macaco velho, já é muito ligado É muito ligado, já é muito ligado É, velho Olha aí, velho Depois, o Paulo tá passando Só não sei o que é do Brasil É, velho 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vai mais, vai mais. Acho que tem que ir para lá agora, porque está tudo aqui. Como assim? Fechou? Está tudo para cá. Cara, ele é um tipo... Não, estou falando de tudo. Não estou falando deles. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Deu certo aí, deu certo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deu. Pode vir, pode vir. Deixa só um vãozinho. Vem, 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 vem. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Oi. Vamos lá. Falou isso daí agora? Era... O que que era? Fusível? Um, acerto. Esse cara aqui é pra um dos pés, três acertes. Sem, foi uma situação, né? Nem que seja, cara. Ficaba o quê? É o meu funcionário, velho. Foi o meu funcionário. É, sabe que aqui tem um vídeo que era pra fazer traque, né? Aqui você está aqui. Alô. 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 Olha... Alô. ��, tem que dar dúvida de cheque, tem que dar algum fim. Tem que fazer uma maratona para mudar o voo. Ficou legal aí, Martinho? Maravilha. Olha o caixão, tá vendo? Olha o caixão, tá vendo? Tá vendo? Ah, caramba! Faz sopa aí, ó! Mais uma, né? Vamos aí, vamos aí! Agora zerou, né? Agora tá com o endereço de segredo, né? Graças a Deus, meu filho! Pô! O que que eu vi? O que que eu vi? Igual pra você! É um prazer, viu? É um prazer! Pô! 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 Pô, boa noite! Pô! 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 É aí, Paulinho, tentando lá fora? Não, ouven! Ouven! Legenda Adriana Zanotto